Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, sou coach de concursos, aprovado em 7 concursos, ex-policial rodovera federal e hoje eu vou falar sobre o concurso da Polícia Federal. Muita gente me pergunta, e aí o concurso da Polícia Federal? Muita gente vê que a gente fala a verdade aqui, a gente joga limpo, joga com os fatos. Só para ter um exemplo, nos últimos 6 meses aí, teve gente falando que ia ter o concurso da PRF já nesse primeiro semestre, colocando que tinha fontes dentro da PRF e a gente não vai ter esse concurso. Eu já tinha falado sobre isso, já tinha jogado a real, já joguei a real sobre diversos fatos que são inverídicos sobre o novo concurso da PRF, sobre a declaração do presidente da Fena PRF que foi um pouco distorcida para dizer para todo mundo que esse concurso está para sair quando na verdade ele não está para sair e tem uma série de coisas para resolver. Mas sobre o concurso da Polícia Federal, se você for fazer uma análise histórica o concurso da Polícia Federal, normalmente ele é autorizado junto com o concurso da Polícia Rodovera Federal foi assim no último, foi assim no concurso anterior, foi assim no meu concurso em 2009. Então, a gente pode dizer que o governo normalmente trata essas duas instituições pelo menos com alguma igualdade na hora de liberar os concursos se libera para um, libera para o outro também. O que a gente tem é que, apesar do concurso da PF já ter chamado todo mundo o concurso da Polícia Rodovera Federal não chamou todo mundo ainda tem 600 e poucos excedentes para serem chamados para fazer uma nova turma e daí se tornarem policiais rodoveras federais. Então, o que a gente pode esperar é que primeiro se resolva essa questão da PRF termine efetivamente o concurso da PRF para depois ter alguma movimentação deu uma autorização do governo para a Polícia Federal e Polícia Rodovera Federal pelo menos essa é a minha interpretação o governo não deu nenhum sinal de um novo concurso esse ano muita gente tem falado do governo estar pensando nos bastidores em concursos anuais mas o governo não deu nenhuma sinalização o que a gente tem é o pedido de vagas o que é absolutamente normal e os cursinhos eles divulgam isso como se o concurso estivesse para sair você tem pedidos de vários órgãos de vagas pedindo novos policiais e muitos órgãos não tem esse pedido atendido tem órgãos aí que já pediu faz mais de 5 anos e não teve esse pedido atendido o presidente, o cargo maior da entidade ele tem obrigação de olhar para as vagas que não estão preenchidas e pedir um novo concurso agora o governo que fica aí na possibilidade de conceder ou não um novo concurso então isso daí é um passo mas não quer dizer muita coisa vamos aguardar se até o final do ano a gente tem algum encaminhamento já com esse término dessa turma da PRF e quem sabe aí um edital do concurso da Polícia Federal que é necessário? com certeza a gente sabe que tanto a PRF quanto a PF os últimos concursos não conseguiram nem preencher uma boa parte dos cargos das aposentadorias a gente sabe que há uma grande necessidade vamos ver agora se o governo tem sensibilidade de fazer um novo concurso pelo menos até o final do ano 2020 a minha aposta é que pelo menos até o final do ano eu acho talvez o edital uma pequena possibilidade do edital ir até o final do ano mas eu acho que para o próximo ano daí sim tudo vai ficar mais provável com a finalização do concurso da PRF beleza? e você? o que você acha? vai sair o concurso esse ano? os cursinhos estão certos aí? realmente vai sair? eu estou falando bobagem? deixa aí nos comentários vamos bater um papo e bora estudar ...